Só se falava da partida durante a semana, a hora finalmente chegou, não dá mais pra adiar, vai ser um jogão! E aí, será que dá? É aqui, na EA Sports! Opa, vamos nessa, tá tudo pronto, pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu, Gustavo Villani, fico com a narração ao meu lado, tabelando comigo, grande amigo e comentarista, Caio Mineiro. E hoje o jogo, pra fazer... Gol! Rápido, pra abrir o placar logo no começo! No replay, um show de habilidade, ele ignorou completamente a marcação. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz, bateu bem na bola. Vanzier. Carmona. Carmona. Está buscando o espaço ainda. Defendeu, estava esperto. Cobra, atenção, na área. Tira o escanteio pra Longo G. Corta o passe, bola recuperada. Que bola enfiada, vamos ver. Chegou pra fazer. O goleiro defende, olha a sobra. Afasta a zaga. Vem descendo em direção ao gol. Vai bem o goleiro, defende. Afita o árbitro, é falta. O time se aproxima, quero ver. Vanzier. O ataque vai descendo, vai dentro do campo. Entra protegendo a bola. Finalização ruim. Tiro de meta para o goleiro. Mano a mano, com o goleiro pra fazer. Salva cara a cara, Caio. É pesaça, daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Já passou pelo marcador. Que grício. Passou o rei de atrame. Que finalização, que bomba. Que bom. Aposta de bola, muda de lado. Bola alçada do Tubulto. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Deixaram a lateral livre. Arrepia a bola dali. Grande desarme pra acabar com o ataque. Vai avançando bem. Bola partida direto. Pegou, tem rebote. Eita, nossa cavadinha mal feita, Caiova. Chamou o Adriano Imperador, amigo. Ensina, Adriano. Exagerou.